Você com certeza já deve ter ouvido alguém dizer Aquela pessoa tem um temperamento muito difícil Ou então, nossa, como aquela pessoa tem um jeito calmo e tranquilo Estes conceitos que criamos sobre as pessoas É na verdade a expressão do tipo de temperamento Que o indivíduo possui diante as relações sociais Conhecer os pontos positivos e negativos de cada temperamento Fará com que você consiga muito mais sucesso em todas as áreas de sua vida E neste vídeo, vamos conhecer os 4 diferentes temperamentos humanos E suas principais características Aproveite para deixar nos comentários qual destes você se identifica mais Você está no canal, olha que coisa Aproveite para se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Há mais de 2.400 anos atrás O grego Hipócrates, considerado o pai da medicina Já havia iniciado os estudos sobre os temperamentos humanos Ele separou os temperamentos em 4 formas diferentes Conforme os elementos naturais Quente, seco, frio e úmido Atualmente, a psicologia e filosofia Interpreta estes 4 diferentes comportamentos descritos por Hipócrates Como sendo O tipo quente, os coléricos O seco, os melancólicos O frio, os fleumáticos E o úmido, os sanguíneos As principais características de cada um destes tipos são Temperamento colérico Pessoas com temperamento colérico Costumam ser geralmente mais agitadas Inquietas, extrovertidas e muito falantes Suas principais qualidades São a grande energia O otimismo A eficiência E o poder de liderança que exercem Já seus principais defeitos São a falta de paciência A intolerância A vaidade excessiva E o perfil mais dominador e controlador Geralmente, pessoas coléricas Possuem mais habilidades Em trabalhos como Produtores Organizadores Construtores E líderes políticos e empresariais Alguns exemplos De pessoas com características coléricas São o técnico de vôlei Bernardinho A atriz Angelina Jolie O empresário Steve Jobs O político Napoleão Bonaparte E alguns personagens de desenhos e séries Como Mr. Burns de O Simpsons O zangado dos Sete Anões E Darth Vader de Star Wars Temperamento melancólico Já as pessoas com temperamento melancólico Costumam ser mais sensíveis em suas emoções Mais detalhistas Solitárias Introvertidas E pouco falantes Suas principais qualidades São a lealdade para com as pessoas A dedicação A criatividade E o perfeccionismo em seus trabalhos Já seus principais defeitos São o pessimismo O egoísmo A desconfiança exagerada E um perfil mais vingativo Geralmente, pessoas melancólicas Possuem mais habilidades Em trabalhos artísticos Como o teatro e a música Além de serem bons pesquisadores Mestres e inventores Exemplos de pessoas com características melancólicas São o físico Albert Einstein O empresário Bill Gates A atriz Liv Tyler E personagens como Lisa Simpson de Os Simpsons O Dengoso de Os Sete Anões E Hermione Granger de Harry Potter Temperamento fleumático As pessoas com temperamento fleumático Costumam ser geralmente Mais calmas, tranquilas e amáveis Preferindo viver de forma menos arriscada e conservadora Suas principais qualidades São a paciência A tranquilidade A eficiência A disciplina O bom humor E a diplomacia Em resolver brigas e problemas Já seus principais defeitos São a falta de motivação Às vezes A indecisão exagerada A inflexibilidade E a resistência a críticas Geralmente pessoas com características fleumáticas Possuem mais habilidades Em trabalhos como Administradores Professores Líderes E diplomatas Alguns exemplos de pessoas com características fleumáticas São A Santa Madre Teresa de Calcutá O ativista político Martin Luther King Jr. O ator Brad Pitt E alguns personagens Como Marge Simpson de Os Simpsons O mestre de Os Sete Anões E Frodo de Os Senhor dos Anéis E por último Temos o temperamento sanguíneo Pessoas com temperamento sanguíneo Costumam ser geralmente Muito extrovertidas E comunicativas Sendo também Bastante calorosas Amáveis E simpáticas Suas principais qualidades São o otimismo A alegria A compreensão E o entusiasmo Já seus principais defeitos São a impulsividade A instabilidade emocional O egoísmo E o exagero em tudo Geralmente Pessoas com características sanguíneas Possuem mais habilidades Em trabalhos como Vendedores Oradores Palestrantes E artistas Alguns exemplos De pessoas com características sanguíneas São O ator Jim Carrey A modelo Gisele Bündchen O corredor Usain Bolt A cantora Beyoncé E alguns personagens Como Bart Simpson De Os Simpsons O Feliz De Os Sete Anões E Ud De Thor Story Quando uma pessoa Conhece bem Seu tipo de temperamento Ela conseguirá atingir O autodomínio E controle Se tornando assim Uma pessoa melhor E mais feliz Este conhecimento Também pode ser uma ferramenta Muito poderosa Para a vida social Fazendo com que a pessoa Compreenda melhor Os pontos positivos E negativos Do outro Facilitando assim O convívio Entre ambos E aí Gostaram de conhecer Esses diferentes temperamentos Humanos Deixe nos comentários Qual desses tipos Você se encaixa melhor E este foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau